Olá, eu sou o Héctor e esse é o seu canal de astronomia. Mega cometa se aproximando do Sol, seria o cometa do ano? Não. Seria talvez o cometa do século? Também não. Poxa, Héctor, você acaba com a graça. Vamos ao vídeo. Nome do objeto, 2014, o N271, um objeto transneptuniano, que vive além das órbitas de Netuno, além da órbita de Netuno. É provável que tenha vindo dos confins do cinturão de Kuiper ou da nuvem de Oort. Algo sucedeu e o objeto resolveu adentrar o sistema solar. Está vindo devagar e sempre. Parece que não tem pressa. Astronomos que fuçam o céu escuro estavam fuçando dados coletados pelos seus telescópios, do Dark Energy Survey, que é um projeto que está estudando e mapeando um oitavo de todo o céu ao longo de vários anos. Nem cometa eles estavam procurando, mas encontraram um objeto. O telescópio deste projeto se move lentamente de uma noite para outra. Então, para encontrar esse objeto transnetuniano, só foi possível através de observação de imagens de várias noites. E assim, descobriram o intruso do sistema solar. Poderia ser apenas um asteroide, mas a órbita dele é intrigante. Está orbitando o Sol, de alguma forma. Seu periélio será além da órbita de Saturno. Periélio é o ponto da maior aproximação do Sol. Então, você já fica sabendo que ele não vai se aproximar da Terra. Ele é grande. Calcula-se que possa ter uns 200 quilômetros de diâmetro, ou ainda mais. É difícil saber por enquanto, mas vamos descobrir o real tamanho do bicho. Ainda orbitando além da órbita de Netuno, com tamanha distância do Sol, 20 unidades astronômicas recebe pouco calor e fica escuro aos nossos telescópios. Conforme vai se aproximando, vamos descobrir mais sobre ele e confirmar se é mesmo um cometa ou não. Tudo indica que seja um cometa, um megacometa. Grandes cometas, como o Halibop, possuem diâmetros de 50 quilômetros. Esse está querendo passar dos 200. Mesmo um cometa sendo pequeno, ao se aproximar do Sol, desenvolve, devido à ação do vento solar, uma gigantesca coma em volta do seu núcleo, além de uma cauda ainda maior. Mas com o 2014, o N271, a coisa será diferente. Mesmo sendo um cometa, não brilhará tanto para ter uma linda coma em uma cauda, pois está longe do Sol e seu periélio ficará além da órbita de Saturno. Não veremos um megacometa que vem, que vem e passa. Sua magnitude será muito alta. Será visto, talvez, apenas por grandes telescópios. Sua máxima aproximação está prevista para o dia 6 de abril de 2031. É isso mesmo, 2031. Até lá já chegou o meu telescópio e eu mostro o cometa para vocês. Estarás a 10 unidades astronômicas distante de nós, ou seja, 10 vezes a distância da Terra até o Sol. Nossa, longe mesmo. Até lá, muito se falará do megacometa, que não chegará nas nossas redondezas, nem mesmo será visto a olho nua. Bem, magnitudes de cometas são extremamente variáveis, e quem sabe veremos alguma coisa. É possível que não. Enquanto isso, temos dois cometas prometendo alguma coisa para este ano. 2021, o cometa Leonard e o cometa 342P barra Soho. Ainda estão longe. Mas, para ficar sabendo sobre eles, acompanhe meus vídeos do canal. Principalmente os vídeos do mês, dos quais eu falo deles. O megacometa ainda não é cometa. Por isso que é chamado de 2014 o N271. Até descobrirem o que o bicho é, na verdade, e poderá receber um nome mais atalente. Eu sugiro o Pupy. Cometa Pupy. Mesmo com essas estimativas de período e tamanho, muita coisa pode mudar no que concerne a esses dados. Pois pouco sabemos do objeto. Uma incrível órbita estimada para ser completada em 600 mil anos, ou ainda centenas de quilômetros do Sol. Só foi encontrado porque está perto de nós, desta vez. Há poucos quilômetros daqui. Cerca de 3 bilhões de quilômetros do Sol. Logo ali, quantos objetos ainda podem ter nesse labirinto do Sistema Solar? Que desafia os mais ousados a esconder seus objetos? Poucos sabemos dele. Quase nada. Qual seria a sua composição? Assumindo que seja um objeto transnetoniano, é possível que tenha uma composição semelhante, ou seja, gelo de água e rocha, dióxido de carbono congelado, além de metano, nitrogênio e algumas substâncias a mais. Deve possuir uma forma irregular, pois apesar de mega, ele é pequeno para assumir uma forma esférica. Não vemos mini asteroides redondos por aí, pois a gravidade é fraca para se esmagar em uma esfera. Veja a imagem que temos dele. É só isso por enquanto. Esse é o megacometa. Vamos aguardar que vem novidades por aí. Queremos saber tudo sobre ele. Tudo mesmo. E agora vou seguindo o Twitter do Dr. Pedro Bernardinelli, o astrofísico cuja equipe anunciou o possível megacometa invisível 2014, o N271. Ah, ele disse que demorou para anunciar, pois para processar os dados do telescópio demora mesmo. Anos de processamento. Se você quiser ajudar, converse com ele. Espero que goste do vídeo. E vamos viver. Like, comente, inscreva-se. Fui! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti